Oi pessoal, quanto tempo, faz tempo que a gente não conversa, gente, eu tava aqui só estudando, aprendendo algumas coisas e a mamãe me disse o seguinte, minha filha, você tem que aprender a pintar casinhas de fruta, aí eu peguei esse tema aqui, ó, da revista dela, né, da revista de Amoreira, esse álbum aqui, ó, vendo só, e resolvi estudar essa casinha aqui, que eu amo morango, né, sou apaixonado por morango, vou pintar muito morango pra vocês ainda, aí, olha minha gente, o que que saiu aqui, vamos me acompanhar num pedacinho aqui só nas folhas, porque eu acho a folha um negócio mais, um pouquinho mais complicado de pintar, não tão difícil, mas dá um pouquinho de trabalho, vamos me acompanhar aqui? ó, vamos ver como é que eu me saio pintando essa folha? Vou colocar a revista aqui do lado, ó, tá aqui do ladinho, tá? Pra mim aprender a fazer a folha, vamos lá. Quem tiver interesse, ó, o número tá aqui embaixo pra vocês entrarem em contato pra fazer a aula, tá bom? Ensino lá na Escola Chaves esse tipo de coisa aqui, que é pintura em tecido. E eu gosto muito de estudar antes, aprender, né, como eu tô fazendo aqui agora, ó, e vendo a pintar as folhas. E eu tô usando o método da revista, né, o método biônico que eu tô usando, é uma mais chama de método biônico, eu acho muito legal isso, tá? Como eu tô usando o risco, tô trabalhando bem tranquilamente aqui, ó. Mas isso aqui é só uma palinha pra vocês verem o que que eu tava aprontando, o que que eu tava tão distante, o que que eu não tava postando no vídeo, depois na galinha. É que eu tô preparando coisas lindíssimas pra postar no canal pra vocês. E aí tem a parte de baixo, fiz errado, gente, ó, tá vendo como que eu tô prendendo? Fiz errado, eu tinha que ter feito o escuro embaixo primeiro, e depois pintar o claro em cima. Já que eu mostro pra vocês como é que é isso, ó, tô fazendo o escuro. Tá gostando, hein, Gê? Tô fazendo o escuro. Escuro, escuro, escuro. Bem escuro. Agora eu venho com uma outra cor, marfim. Esquece o branco, por favor, tá, gente? Porque não use muita tinta branca, porque acaba com a sua pintura. Agora eu vou tentar arrumar aqui, ó, colocando um pouquinho de marfim do lado, pra fazer a dobra da folha. Como é que tá dobra? Olha lá, a folha saiu. Ok, eu acho que essa folha tem que ser um pouquinho mais, é, um pãozinho mais de verde diferente. Eu tô usando aqui o verde oliva e o verde bandeira. Tem que ser esse verde aqui, ó, verde abacate. Bacate, dá certo. Agora eu vou pintar essa aqui, ó. Ah, agora eu vou colocar o pão, ó. Aquela ali ficou fora do pão e foi aqui pra agora. Agora eu vou pegar um pouquinho de marfim e puxar pra cá. E aí, Gi, o que você achou? Quase mesmo! Hum, que legal! Hã? Não ficou nada. Tá feio isso aqui, gente? Ficou uma folha diferente. Você sabe que quando a gente fala diferente é porque tá feio, né? Não, mas ela não ficou feia. Ficou escura. Não ficou? Escura, parece que tá começando a apodrecer o morango. É isso aí. Vamos fazer uma direita agora? Brincadeiras à parte, tá, gente? Brincadeiras à parte. Aí eu tenho que usar o movimento de vírgula que a minha mãe me ensinou já. E eu fico lembrando e não coloco na minha folha. O movimento de vírgula funciona também. Aí ela fica vendo isso aqui falando O que minha filha tá fazendo com o meu YouTube, pelo amor de Deus? Acabando com o meu trabalho. Pronto. Essa aí eu coloquei dela com o verde apacate. Agora eu vou finalizar ela com o marfim. Como que finaliza? Eu tinha que pintar uma casa pra família. Tinha que dar um jeito nela. Pra ela parar de comer minhas plantas, minhas pró. Né? Mas é isso aí, gente. Eu tentei pintar umas folhas pra vocês verem, né? Ficou. Não, ficou mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom? Mas eu só queria mostrar a casinha de morango que eu fiz. Ó lá. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Se dá uma passadinha aí, logo eu apareço com vídeos melhores. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.